No vídeo de hoje a gente vai conhecer as diferenças entre as funções do smartwatch W26+, e do W46. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Francieli Bubiniac, e o vídeo de hoje vai ser um comparativo entre as funções, as principais diferenças entre o smartwatch W26+, e o W46. Os links dos smartwatches vão ficar na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em adquirir qualquer um deles, e não esquece de utilizar uma plataforma de cashback, dessa forma você recupera uma porcentagem do valor que você gastou de volta. Eu estou utilizando a cuponomia, porque além do valor do cashback, eles ainda disponibilizam diariamente cupons de desconto, que ajudam a gente a economizar ainda mais. Se cadastrando pelo meu link que está aqui embaixo, você já ganha de cara R$5,00 de bônus, e a partir de R$20,00 apenas você já consegue sacar direto na sua conta. Muito top, então bora lá para o nosso comparativo. Eu sempre começo mostrando as caixas e os acessórios. Do meu lado esquerdo, eu vou ter o W26+, e do meu lado direito, o W46. Basicamente, a caixa deles aí é bem parecida. Do W26 é um pouco mais comprida, também um pouquinho maior, mas o material é o mesmo, cartonado. Na lateral a gente tem as informações do smartwatch, passando aqui pelas laterais, parte de trás também não tem nada. E abrindo as caixas, elas têm esse sisteminha aqui de puxar para cima, a gente tem essa apresentação. No W46, ele vem encaixado nessa espuma, onde a gente retira, e tem acesso ao carregador, que é um carregador por indução, e também temos acesso ao manual. O manual dele, pessoal, está em inglês e chinês. Já na caixa do W26+, ele vem encaixado nessa bandeja. Retirando a bandeja, a gente tem acesso ao manual, que também está em inglês e chinês. É um manual bem parecido com o do W46. E o carregador do W26 está aqui do ladinho, porque eu estava carregando ele, mas é um carregador magnético. É esse modelo aqui, por imã. Então a gente encaixa aqui para poder fazer o carregamento. Entre esses dois tipos de carregador, eu prefiro realmente o carregador do W46, que é um carregador por indução, bem mais prático, não tem risco de resbalar e desconectar. Apesar do imã do W26+, não ser um imã tão ruim. Mas ainda assim, em quesito de carregador, aqui do W46, na minha opinião, é melhor. E já que eu toquei no assunto carregador, vou aproveitar para falar um pouquinho sobre a bateria desses relógios. Já logo de cara, eu vou avisar para vocês que a duração da bateria do W46 é muitíssimo melhor. Apesar do W26+, ser aí uma proposta de melhoria para a sua versão anterior, o W26, não senti nenhuma correção no quesito duração de bateria. Se deu uma melhorada, foi ali num desempenho de umas duas ou três horas a mais com ele conectado. Então não deu, assim, muita diferença. Quem assistiu o review viu que eu comentei sobre a questão da bateria. Então é uma bateria que vai durar se você tiver com algumas configurações otimizadas, como, por exemplo, o ajuste do brilho ou a função de despertar a tela desativada. Talvez você consiga aí pelo menos 24 horas de duração de bateria. Enquanto o W46 vai durar aí conectado, tranquilo, uns dois dias e meio, três dias, às vezes até mais. Depende aí bastante se você recebe notificação, se vai usar com frequência sensores. Sempre depende do seu uso, o que eu falo aqui no vídeo é uma média mesmo de duração de bateria. Eu acredito realmente que essa questão da duração de bateria seja por causa das diferenças e de algumas funções. Por exemplo, o W26+, faz e recebe chamadas. Então aqui na lateral a gente tem a presença do microfone e na outra lateral do alto-falante. Enquanto aqui no W46 a gente tem o furinho aqui na carcaça, mas ele não tem microfone. E na outra lateral a gente não tem o alto-falante. Então essa questão de fazer a ligação é um Bluetooth a mais, são funções a mais. Isso faz com que ele gaste mais bateria. Então está aí duas grandes diferenças entre esses smartwatches. Duração do W46 melhor, porém ele não faz e recebe chamadas. Enquanto o W26 tem uma duração de bateria menor, porém com ele é possível atender ligações e realizar chamadas. No quesito layout e design desses dois smartwatches, já mostrei aqui uma diferença entre as laterais em relação ao microfone e alto-falante. No mais, eu tenho aqui dois smartwatches idênticos. A caixa deles é do mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho. Telas de 44 milímetros, as pulseiras do smartwatch aqui que vem junto com ele são exatamente do mesmo tamanho. Uma pulseira aí para smartwatch de 44 milímetros e uma qualidade de pulseira bem ok, bem condizente aí com a questão do custo-benefício do relógio. Parte de trás dos sensores a gente tem aqui algumas diferenças, como por exemplo no W46 devido ao carregamento dele ser por indução. Ele não tem aqui os pinos, igual no W26 por conta do carregamento magnético. O material da tela, quanto aqui da parte de trás, é um acrílico. Um acrílico que também é condizente com o custo-benefício, não é o mais sensacional, o mais resistente do mundo. Por isso aí eu sempre indico que você utilize o seu smartwatch com uma película. A caixa aqui em volta desses smartwatches, apesar dele ser no preto, ele tem um tom mais acinzentado. Isso para mim eu vejo até como um ponto positivo, eu acho que deixa o smartwatch mais bonito, com contraste mais interessante aqui da tela, que é bem pretinha. Então eu gosto dessa caixa aqui mais acinzentada, e isso acontece em ambos os smartwatches. Esteticamente falando, esses smartwatches são exatamente iguais. Então colocando aqui no pulso, vocês podem notar que não existe nenhuma diferença em relação a um e outro. São smartwatches que são exatamente iguais aqui à parte da carcaça de fora, com exceção da questão do microfone, do alto-falante e da parte traseira. Quesito conforto, então a nota ali é igual, não vejo diferença, porque se tratam de smartwatches com a mesma carcaça, mesmo tamanho, parte aqui de trás, apesar dessas pequenas diferenças de sensores. Ele tem aqui a parte dos sensores arredondada, que deixa ele bem anatômico e bem tranquilo para usar no dia a dia, tanto o 46 quanto o 26. A qualidade e o brilho da tela dos smartwatches, na minha opinião, são exatamente iguais. Em relação a brilho da tela, eu fiz de propósito, fui ali nas configurações e ajustei para eles ficarem com brilho no mínimo. Então esse brilho que vocês estão vendo aqui é do smartwatch com brilho no mínimo. Para ficar mais fácil de verificar, eu vou colocar aqui a mesma watch face, no 26 que está no 46, porque ele tem aqui exatamente a mesma. Dessa forma fica mais fácil eu demonstrar para vocês o que eu quero dizer. Em relação a brilho de tela, mesmo ambos os relógios estando com o brilho da tela no mínimo, na mínima potência aqui na configuração, o brilho do W26+, ainda assim, é um pouco mais forte. Conseguem notar a diferença aí pelo vídeo? Olha só. Isso é um ponto que também colabora para que o W26+, consuma mais bateria. Vou voltar para a watch face que eu estava utilizando para não dar confusão e a gente saber qual que é qual. Outro ponto já mencionado, então, é que ambos os smartwatches aí têm ajuste do brilho. Então você pode aí regular eles tanto para mais quanto para menos. Vou ajustar aqui para não ficar tão fraquinho para gravar o vídeo. Eu só vou começar aqui pela watch face igual e vou ir passando para vocês observarem. Então notem que aqui no W26+, a gente tem duas watch faces a mais ali, diferentes, da do W46. No quesito watch faces, tanto o 46 quanto o 26+, você consegue baixar novas watch faces e também consegue colocar fotos como protetor de tela. Duas informações muitíssimo relevantes aqui para o vídeo desse comparativo. A primeira é que apenas o W26+, consegue baixar novas watch faces e colocar foto. No caso, a versão que emparelha pelo M Active, aquela antiga, não tem como fazer. E no W26+, você tem um trabalho a mais porque você precisa de outro aplicativo. No W46, você consegue tanto colocar foto quanto baixar as novas watch faces pelo aplicativo nativo dele mesmo. Então essas são duas diferenças aí bem relevantes. Mostrar um pouco para vocês sobre os atalhos agora, arrastando de cima para baixo. Em ambos os relógios, a gente tem exatamente a mesma central de controle com as mesmas opções. Arrastando de baixo para cima, nós vamos ter as notificações, os atalhos para as notificações. Arrastando da esquerda para a direita, nos smartwatches, a gente tem acesso aos esportes. Aqui já muda um pouco, tem uma pequena diferença aqui em relação aos esportes. No W46, a gente tem caminhada, corrida, escalada, ciclismo, basquete, badminton, futebol, yoga, tênis de mesa, pular cordas. No W26+, a gente tem caminhada, corrida, escalada, ciclismo, basquetebol, badminton, tênis de mesa e futebol. Então muda ali uma funçãozinha ou outra. E já que eu estou falando de esportes, eu quero aproveitar o gancho para comentar sobre os sensores. Vocês podem estar se perguntando aí, mas qual será que tem aí o sensor mais preciso para esportes, para batimentos cardíacos e tudo mais? A verdade é que nenhum deles. Jogando bem na real, eu sempre explico isso nos meus vídeos. Esses smartwatches de entrada, mais baratos, tanto o W46 quanto o W26 custam em uma média de, sei lá, entre 100, 130, 140 reais, depende aí muito do anúncio. Se você vai comprar no Alho, no Shopee, tem um pouco de variação de preço, mas são smartwatches aí muito baratos. E eles não vêm com sensores precisos. Sensores precisos, pessoal, é algo caro, é algo que agrega bastante ao custo do smartwatch. Então, não adianta ter a ilusão de que você vai pagar aí 100, 100 e pouquinho no smartwatch e vai ter excelentes sensores. Então, não acontece nem com um nem com o outro. Se você está em busca de um smartwatch específico para prática de esportes, uma linha que eu indico muito aqui no canal por ser mais em conta e apresentar excelentes sensores é a linha Amazfit. Na Amazfit, você encontra smartwatches aí com ótimos sensores a partir de 250 reais e vão ter opções até com GPS, com ótimos sensores, mas é lógico que também eles vão ser aí um pouco mais caros. Conforme vai agregando mais coisas, vai deixando o smartwatch um pouquinho mais caro. Mas sobre sensores, já deixo bem claro que se o foco é atividade física, medição de batimentos cardíacos, né, as funções de saúde, esses smartwatches baratinhos aí não são o ideal. Sobre os estilos de menu dos relógios, aqui no W46 nós temos duas opções e no W26+, também duas opções. Eu vou deixar no menu colmeia só para vocês verem aí a diferença entre eles. Então, aqui eu tenho o menu colmeia do W46, tem uma pequena diferença, um pequeno atraso na resposta, ele não é assim tão fluido. E no W26+, eu sinto que ele é sim um pouco mais fluido do que o W46. Outro detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar é que no W26+, ele tem aqui um botão coroa com função de rolagem. Só que aqui no menu, vejam que ele não funciona muito bem, ó. Eu dou o zoom, depois de um segundo ele volta ali um pouquinho. E na watchface você também consegue trocar aqui a watchface pelo botão coroa. E também consegue, nessas opções aqui que tem uma lista, também consegue navegar pelo botão coroa. Já no W46, não temos nada de função aqui de botão coroa interativo, não funciona. E o próximo estilo de menu é a opção de nove aplicativos por tela, que é o que eu vou usar aqui para poder mostrar para vocês as diferenças de funções entre cada um deles. Começando a falar um pouquinho sobre as funções de cada um deles, é só uma passada rápida, tá, pessoal? Não vou abrir função por função. Para isso, a gente já tem as resenhas aqui no canal. W26 já começa logo de cara com as funções aqui de chamadas. Então, tem a agenda, o discador e o histórico das chamadas. E aqui também é a opção de você verificar os seus e-mails. Mas, sinceramente, aqui para mim nunca funcionou muito bem. No W26+, aqui no menu para você poder ver as suas notificações, é nesse ícone aqui que tem esse negócio, esqueci o nome. E aqui no W46, para você poder ver as suas notificações, é nesse ícone aqui verdinho que tem um balãozinho. Seguimos no W26+, com essa opção aqui de Bluetooth, onde você pode conectar o seu fone de ouvido, para você poder ouvir suas músicas aqui direto do smartwatch. Então, é nessa função aqui que você vai poder fazer isso. No W46, ele não tem essa função. Seguimos no W26 com o pedômetro, a opção de troca de estilo de menu, e a opção de procurar o seu celular que ele está emparelhado. No W46, temos o pedômetro, a troca de estilo do menu é nesse ícone roxo aqui. E no W46, para procurar o seu celular que ele está emparelhado, é nessa opção aqui que tem essa lupa. No W26, a gente segue para a opção de monitoramento de sono, batimentos cardíacos e esportes, que a gente já viu. No W46, temos todas essas funções. Então, temos aqui o monitoramento de sono, os batimentos cardíacos aqui, e também temos a opção de esportes, só que o ícone aqui é azul. No W26, a gente tem aqui a opção de histórico das atividades físicas. Não temos aqui no W46, no menu essa opção de históricos. Aí, a gente segue para temperatura e para pressão sanguínea. Aqui no W46, a gente também tem temperatura e pressão sanguínea. W26, despertador e calendário. No W46, a gente tem o despertador, porém, nós não temos calendário. E em ambos aqui, os smartwatches, a gente tem essa opção, que é de troca de música remotamente. Seguimos no W26 com a opção de você poder tirar fotos, acionar a foto do seu celular aqui pelo smartwatch. No W46, pessoal, a gente não tem essa opção. No W26, seguimos com a função de cronômetro e calculadora. No W46, a gente vai ter só o cronômetro, que é essa função aqui. Calculadora, a gente não tem no W46. O W26 traz para a gente esse menu que tem essa mãozinha aqui, verdinha, que é o gesto de despertar. Aqui, quando você abre, você consegue configurar algumas opções de movimento para você fazer, ali como se fossem atalhos que vão agregar função. Entre elas, tem a função de você elevar o pulso e acender a tela e opções como você girar o smartwatch para silenciar, por exemplo. Então, você consegue fazer essas personalizações aqui pelo W26. No W46, o gesto de despertar, você regula ele aqui no menu nas configurações. Aqui em exibição de tela, ele vai ter aqui, por exemplo, iluminar ao vibrar. Ele vai ter aqui nessa lista a última opção, essa de você ativar para quando você elevar o pulso, acender a tela. No mais, aqueles outros gestos que no W26 apareceu ali, aqui no W46 a gente não encontra. Próxima função no W46 são as informações. Aqui no W46 a gente encontra essas informações também no menu. E depois temos as configurações do smartwatch. Nas configurações aqui do W26, a gente tem definição de Bluetooth, relógio, a opção de acender a tela quando chega a notificação. Aqui tem ajuste de som, então você consegue escolher a opção de só vibrar, vibrar e tocar. Tem a opção de volume, você também consegue no ecrã ajustar brilho de tela. Aqui no som também, esqueci de falar, que tem como você alterar o toque, o toque da chamada, o toque da notificação. Aí a gente segue para resetar e, de novo, aqui as informações sobre o smartwatch. Essa questão de configurações, no W46 ele é mais limitado. Quando a gente acessa aqui as configurações, a gente só tem aqui mesmo a questão do idioma, da exibição de tela, intensidade de vibração, estilo de menu e informações aqui do sistema. Nas informações do sistema, você pode resetar, desligar e tem aqui mais informações sobre o smartwatch. Então, essas personalizações de toque e tudo mais não tem, até porque aqui o W46 não recebe chamadas. E a notificação do W46, ele só vibra. Então, por ele não ter alto-falante, ele não tem som. Então, você consegue regular ali a intensidade da vibração, por exemplo, mas em relação a toque, não vai ser possível, né? Não vai ter essas opções aqui no W46. No W46, a gente tem oxigenação do sangue e eletrocardiograma. No W46, a gente tem o eletrocardiograma e a oxigenação do sangue também. No W46, temos lembrete de sedentário. No W46, no smartwatch, não tem, mas tem alguma coisa lá no aplicativo que você consegue ajustar. E aqui no W46, a gente finalizou as funções. Mas agora, o que tem diferente do W46 para o W46? O que sobrou aqui de função? Sobrou a função de ciclo menstrual, de controle de ciclo menstrual. A função de clima, que a gente tem no W46, mas não tem no W26. E tem esse temporizador aqui também, que não tem no W26. No mais, é só isso que tem de diferença do W46 para o W26. Nesse quesito, então, de funções, ficou bem claro aí que no W26, a gente tem muitas funções a mais do que o W46. O W46 só tem ali duas, três funções e realmente aí vai muito do gosto, né? Se você não liga, por exemplo, em receber chamadas, não liga de não ter calendário, não ter calculadora e quer uma boa duração de bateria, o W46 te atenderia melhor. Agora, se você quer um smartwatch que dê para atender chamadas, com um bom custo-benefício, um pouco mais completo nas funções, ficou bem nítido aí nessa comparação entre os menus que o W26 vai atender melhor. Esse, então, foi o nosso comparativo de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa comparação aí, de entender um pouquinho melhor as diferenças entre cada um desses smartwatches, entre o W26+, e o W46. Se você tem alguma sugestão de smartwatch que você queira ver aqui no canal ou queira que eu faça comparativo, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre estou trazendo esses comparativos aí para ajudar vocês aí na escolha do smartwatch ideal. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!